Olha, nós vamos trazer agora mais informações sobre o acidente que ocorreu no final da tarde de ontem, correto, Cato? Isso mesmo. Foi no finalzinho da tarde. Seis horas da tarde ali. Na PR-445, próximo ali ao centro de exposições, que era a entrada pelos fundos da 445 ali, pelo fundo do parque de exposições, perdão, por onde passa a 445, ali nas proximidades. Naquele primeiro pontilhão que tem, ocorreu ontem um acidente envolvendo pelo menos nove veículos. Isso, porque nós contamos nove veículos no vídeo que nós vamos mostrar agora para você. Pode colocar esse vídeo no ar e deixa a íntegra do BG aí que eu quero ouvir. Olha o desespero desse cidadão. Batida agora, hein? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Estão bem? Acabou de bater, cara. Cadê o rapaz da moto aqui? Cadê o outro rapaz da moto aqui? Ei? Cadê o outro rapaz? Puta que pariu, cara. Isso aqui foi tudo a culpa, isso aqui, ó. Isso. Os troços aí, ó. Rapaz do céu, estou tremendo, cara. Olha, aquela porra do saco prástico lá. Sacão prástico? É, um sacão de lixo, de lixo, de... Vai, estou tremendo. Bem, o que vocês estão vendo aí, o que vocês estão vendo aí é o vídeo feito por um telespectador. O que aconteceu? Ele estava passando do outro lado da parte duplicada, da 445, parou o carro logo depois da batida e já saiu filmando. Então, você vê uma motocicleta ali atrás, há um desespero grande, porque esse motociclista, dessa segunda motocicleta, ninguém sabia onde estava. A primeira motocicleta estava lá na frente com dois ocupantes que já estavam deitados no asfalto, né, já sendo orientados por outras vítimas do acidente que não se feriram a ficarem no chão. Agora, esse motociclista aí, dessa moto aí, que ficou particularmente destruída, essa moto, ninguém sabia onde estava. E esse telespectador, esse rapaz que está filmando, na verdade, ele pega e pergunta, cadê o outro motociclista, cadê o outro, cadê o outro, cadê o outro? Bem, nem mesmo, nem mesmo, neste momento da manhã, nem mesmo polícia e corpo de bombeiros conseguiram confirmar com exatidão quantos carros, quantos veículos se envolveram. Nós contamos, agora de manhã, isso daí, nós contamos a certeza de nove veículos, sendo duas motos. Mas a Catman conversou com os bombeiros agora há pouco, por exemplo, e falaram que até mesmo um caminhão foi atingido. Esse caminhão deve ter saído do local, né? O corpo de bombeiros está preparando um relatório sobre isso. O acidente teria sido causado por um fardo, não sei se é de plástico, eu não sei o que tinha nesse fardo, que provavelmente caiu de um caminhão. Parece lixo reciclável, concordo. E o pessoal foi freando e daí vem uma caminhonete atrás, não consegue parar, vai batendo, foi empurrando todo mundo. O motociclista não conseguiu parar, bateu atrás de carro e dá pra ver o fardo ali do lado esquerdo. Catolin, o que você tem de informações confirmadas pelos bombeiros sobre esse acidente? Sete e oito agora. Felizmente, a maior parte dos danos nesse caso foram materiais. Então a gente consegue ver que os carros ali ficaram com partes quebradas, alguns menos, outros mais. Porém, aqueles condutores, né, ou passageiros ali da moto que estão no chão, eles se feriram. Então um de 17, outro de 15 anos, os dois menores que estavam na moto. O de 17, ele teve escoriações pelo corpo e quebrou um braço e foi levado pra Santa Casa. E o passageiro de 15 anos de idade, ele teve, quebrou a clavícula, desculpa, e foi levado a UpaSol. Mas eles não correm nenhum risco de morte. O restante mesmo, os motoristas vão ter que dar conta dos veículos aí, pelos danos materiais. Até o momento tem a identificação de alguns veículos apenas, igual você falou. O corpo de bombeiros dá, por enquanto, apenas seis veículos envolvidos, mas a gente contou que tem bem mais ali, né? Sim, tem mais. Tem mais. Pode contar ali que tem mais. De pequenas avarias a grandes, que eu contei aí, nove veículos pelo menos. A traseira daquele Uno ficou detonada. E essa caminhonetona aí, você pega uma F-250, vai empurrando, bicho, vira uma bagunça na frente. O corpo de bombeiros ali de Cambé, teve que dar apoio e tudo, porque foi bastante, muita gente envolvida. Até saber, né? São nove veículos pelo menos. E a gente escuta as pessoas falando, ó, sete carros, oito veículos, não sei o que ela falando. Os bombeiros vão com várias ambulâncias, vai saber quantas vítimas tem. Eu vou fazer o seguinte, sete horas agora e nove minutos, daqui a pouco nós vamos trazer um relatório completo do corpo de bombeiros de Cambé, Cato, não é isso? Isso, eles estão preparando, já nos disseram que antes das oito aí sai certinho, a gente vai trazer aqui na primeira hora. Um relatório completo para você ter todas as informações da Cato, ele está antenado, ele está conversando com o pessoal do corpo de bombeiros de Cambé, a qual eu quero mandar um abraço, inclusive, agora. Eu sei que estão nos assistindo aí na central, muito obrigado, para trazer mais informações oficiais daí sobre essa situação. Sabemos de duas vítimas, foi ali na 445, nas proximidades do Parque de Exposições, mas também o número de veículos não está confirmado. Tem até motociclista que sumiu ali, porque onde que estaria o condutor dessa motocicleta que bateu e que ficou parcialmente destruída ali? O telespectador que filmou ali não conseguiu encontrar ele. Olha, rapaz, isso é um susto danado ontem. Sete e dez.